Fala pessoal, vejam, OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, para fazer o sinal com uma mão fechada, a outra mão faz este movimento, OTAN. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, foi criado em 1949, sendo um acordo militar entre os países da América do Norte e da Europa Ocidental, contra a União Soviética, atual Rússia. Este acordo era baseado em uma ajuda militar mútua. Caso algum dos seus integrantes fosse atacado, os demais deveriam reagir contra o ataque. Os soviéticos não viram com bons olhos a criação dessa organização, pois ela poderia interferir no avanço soviético sobre a Europa. A reação da União Soviética só aconteceu quando a Alemanha Ocidental aderiu à OTAN. Isso fez com que um tratado fosse assinado imediatamente entre os países sobre a zona de influência da União Soviética. Em 1955, na cidade de Varsóvia, Alemanha, dando início à versão soviética do Acordo Militar do Ocidente, o chamado Pacto de Varsóvia. A OTAN existe até os dias atuais, enquanto o Pacto de Varsóvia foi extinto em 1991 juntamente com a dissolução da União Soviética. Você gosta do conteúdo deste canal? Não esquece então de deixar o seu curtir, seu comentário e compartilhar com seus amigos. Se quiser deixar um donativo, use a opção Valeu Mais, que está disponível agora no canal. Logo aqui embaixo você verá a opção e tem esses valores que você pode contribuir.